Grupo Mato Grosso de Comunicação, em Itiquira, canal 7. Olá, muito boa tarde ou boa noite que seja a todos vocês que estão acompanhando, assistindo a nossa programação. Estava aí assistindo o bate com Cidade Alerta Nacional, agora já estamos iniciando o nosso Cidade Alerta. Estamos aqui ao vivo diretamente nos estúdios de jornalismo, TV Taquarim, canal 33.1, em HD, a única aqui na região em HD. Finalzinho de tarde, começo de noite, hoje já é uma terça-feira, é terça-feira, dia 13, 13 desse mês, ano 2021. E seja bem-vindo vocês, moradores, aqui de todos os bairros de Alto Taquarim, que estão assistindo a nossa programação, Nossa Cidade Alerta. Seja bem-vindo você também, que está aqui no centro da cidade, você que está aí nos comércios, sítio, fazendas, chacras. E você que acompanha a nossa programação, sempre fica bem informado aí na página do Facebook da TV Taquarim, ok? Obrigado a todos pela sua audiência e pela sua companhia. Agora são exatamente, são 18 horas e mais 11 minutinhos, horário oficial de Brasília, né? 18 horas, né? 6 horas da tarde, né? Ninguém fala, poucas pessoas falam, é 18 horas, as pessoas vão falar, 6 horas e 11 minutinhos. É isso aí, vamos falar o português aí, vem que todo mundo fala a língua do português. Vamos começar então, o Diego, trazendo as informações do Previsão do Tempo para amanhã. Manhã, quarta-feira, vamos ver como será o tempo aqui em Alto Taquarim. Você está acompanhando os gráficos...